Cereal lhe faz feliz. Tá se mexendo sozinho. Tem fantasma na tigela. Tem fantasma na tigela? Tem fantasma na tigela! A minha cozinha tá assombrada! Muita calma, Lula Molusco. Está vendo coisas só porque está cansado. Assim é isso. Você só precisa dormir mais um pouco. Muita calma. Muita calma! O quê? Cerca de pugas no mar. Sejam bem-vindos ao seu Circo de Pugas do Mar! E o nosso único dever é divertir você! Mas que encantador! Que incrível! E agora? É hora do almoço! Hora do almoço? Por que um sonho precisa de almoço? Isso não é sonho, é uma impressão! Não! 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 Hum... 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 Pra onde elas foram? Oh... Hum... Nada mal! Mau! Sai! Eu estou incrível. Por favor, não estraguem isso mordendo meu rosto. Vocês se estragaram! Por que isso está acontecendo comigo? Ah, é. É o carro. Ei, o que estão fazendo? Isso é gostoso e quentinho. Na verdade, está ficando muito quente agora. Ei, estão tentando me cozinhar. Me tirem daqui! Nabo? Estão malucas? Não podem servir um bom corte de carne como eu com nabo. Precisa de limão. Pra destacar meu sabor. E pimenta. Pra temperar. Ah, bem melhor. Agora me tirem daqui! Ah! 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 Agora está fervendo! Ah!